Hoje a gente começa então a série sobre comportamentos aqui no nosso Cidade Alerta e a primeira reportagem vai falar sobre violência no futebol. O campeonato catarinense que terminou nesse último fim de semana com o bicampeonato do Criciúma. Mas infelizmente durante as fases de mata-mata do catarinense aconteceram cenas lamentáveis de violência naquele jogo na Arena Joinville. E diante desse contexto nós queremos entender ou levantar esse debate, essa discussão porque as pessoas apresentam esse tipo de comportamento e se você perceber em outras ocorrências também, geralmente quando há a participação de várias pessoas. Quando estão sozinhas, uma realidade. Quando estão em grupo, agem de outra maneira. É o que você vai ver na reportagem da nossa série de comportamento hoje aqui no Cidade. O Ciclopal quer que sobe de cabeça! Gol! Era para ser uma noite de comemorações. Mas o primeiro jogo da semifinal do campeonato catarinense 2024 ficou marcado por cenas lamentáveis de violência. Cenas assim se repetiram em diferentes partidas ao longo da competição. Mas afinal, qual o motivo de tanta violência dentro e fora de campo? Antes da gente falar da violência no futebol, a gente entendeu o que é violência e o que é agressão. Ele é um fenômeno social, ele é um fenômeno midiático, é uma emoção complexa e multidimensional e que ela vem lá dos primórdios da nossa história. Se a gente for ver no futebol, para e pense que há anos vem tendo problemas de violência dentro do campo, fora do campo, antes das partidas, contra juízes, contra atletas, contra torcedores e torcedores entre seus pares. A Andréia trabalhou durante muito tempo em clubes aqui da capital. Hoje atua em consultório com atletas de diferentes modalidades. Pós-doutora em psicologia do esporte, para ela este cenário pode ser traduzido pela teoria da aprendizagem social. O outro aprende e reproduz o comportamento pela observação do comportamento de um outro, de um par. E se a gente parar para prestar atenção no futebol, o que acontece? Começa uma briga aqui, começa uma briga ali e a briga vai aumentando até que ela se torna generalizada. Mas ela começa num ponto específico. No mês de fevereiro, uma série de medidas foram anunciadas pelo Ministério Público de Santa Catarina, com o intuito de frear a violência nos estádios. Entre elas, a limitação para a torcida única em clássicos aqui na capital. Serão dois eventos testes, uma partida em cada estádio mandante. A ação deve ser avaliada pelas instituições responsáveis. O comportamento das torcidas vai permitir as novas decisões do Ministério Público. Eu não tenho dúvida que vai depender muito mais das torcidas se comportarem num processo desse. A atitude das torcidas vai nortear as próximas decisões ou as próximas sugestões do Ministério Público em relação a isso. Nós esperamos que isso não seja uma sequência. A gente não pode proibir o torcedor de ir lá a torcer para o seu clube. Então, a gente não quer cercear esse direito do torcedor. Mas, infelizmente, os últimos fatos levaram a isso. Então, esperamos que possa ter já na Copa Santa Catarina o primeiro jogo de torcida única. E, dependendo da tabela, eles possam fazer o jogo de ida e volta. Outra alternativa que vem sendo estudada pela Federação Catarinense de Futebol é o uso da tecnologia para garantir mais segurança. Nós estamos trabalhando fortemente para uma questão da biometria, que pode ser através da impressão digital ou do reconhecimento facial. Existem outras formas, mas essas hoje são as mais eficazes. E aí, sim, cruzar com o banco de dados do SST, porque daí a polícia já está ali no momento, já pode enquadrar esse cidadão. Já dá para ver se ele tem algum mandato de prisão em aberto. A gente consegue identificar, através das câmeras, quem que provocou, quem iniciou o movimento de agressão. A confusão no último dia 20 de março está sendo investigada pela Polícia Civil. Pelo menos quatro envolvidos já foram presos. O fato que ocorreu ali no jogo, na Arena Joinville, ele é um fato isolado. Ele precisa ser analisado com muito carinho. A gente já sabe, por investigações e também por outras informações extra-oficiais, que aquilo já estava previsto, aquilo já estava premeditado de acontecer. Eram torcidas de outros clubes envolvidas, enfim, já era um processo meio que de vingança. Mas, como eu te falei, é uma responsabilidade nossa também, como organizador da competição. E aquilo que cabe à federação, ela deve, sim, assumir os seus erros e buscar as possíveis soluções. Mas, assim, nós respeitamos todas as determinações dos órgãos públicos responsáveis e também das forças de segurança do Estado. Nós temos que trabalhar em conjunto, nós temos que trabalhar em união, temos que trabalhar também com as torcidas organizadas, porque se a gente jogar tudo no mesmo pote, tem muita gente boa ali, tem muita gente que vai para torcer para o seu clube mesmo, né? E, infelizmente, é uma minoria que provoca isso. Mas, antes da agressão física durante as partidas de futebol, as provocações iniciam nas redes sociais. São ofensas, ameaças e até grupos que combinam horário e local para que essas brigas aconteçam. E não está dando mais para aceitar isso no futebol, né? Como é que eu vou convidar uma família, assista o jogo, leve seu filho, leve seu sobrinho, seu afilhado, no jogo de domingo, se lá é um terreno de guerra, um terreno que pode acontecer uma confusão a qualquer momento. Por outro lado, a gente já percebeu que até quando a torcida é única, existem facções diferentes, grupos diferentes da mesma torcida e eles brigam entre eles. Encontrar uma solução para isso, que não atinge só o futebol profissional, não é só o futebol do Brasil, fora a gente também vê isso, não é só em Santa Catarina. Encontrar uma solução para isso é um grande desafio aí das autoridades de segurança e de quem organiza o futebol em cada estado, em cada país. Finalista no campeonato, o Brusque lamenta os últimos acontecimentos. O clube busca ações para conscientizar o torcedor e fazer com que ele entenda que a rivalidade dura apenas durante os 90 minutos em campo. Queremos que o Brusque Futebol Clube, não o futebol, seja a cara da nossa cidade. Então nós pedimos sempre ao nosso torcedor, dentro das reuniões que temos de diretoria, para que nós diretores damos o exemplo. O exemplo da tranquilidade, o exemplo da educação, o exemplo de receber bem as pessoas. E que o futebol, na verdade, ele é 90 minutos dentro das quatro linhas. Acabou isso aí? Eu acho que acabou. Nós temos que estar nos confraternizando. O futebol é um esporte brilhante, é um dos grandes entretenimentos, não só no Brasil, é do fundo. E como tal, nós temos que saber entrar no estádio de futebol, receber bem as pessoas, principalmente mulheres, crianças, idosos, famílias. E temos que atrair essas pessoas para o futebol. E o que tem acontecido há muitos anos, não só aqui, em qualquer outro lugar, tem espantado as pessoas dos chamados. Lembrando que a nossa equipe, a produção do Cidade, buscou as diretorias dos times Havaí e Figueirense para falar sobre os atos de violência e as medidas que os clubes aqui da capital estão adotando para conter essas atitudes. Mas as instituições não quiseram se manifestar até o momento. E ainda falando de violência, infelizmente, na final do Campeonato Catarinense, no último sábado, nós tivemos mais um caso lamentável. Dessa vez, contra colegas de profissão jornalistas que estavam lá trabalhando, exercendo as suas funções, cobrindo a equipe do Brusque na possibilidade de título. Os repórteres da NSC TV, a Ana Cristina Machado e o Adriano Danarraia, foram covardemente agredidos, moral e fisicamente, enquanto acompanhavam esse bastidor de parte da torcida do Brusque em frente ao estádio Augusto Bauer. A CAERTE, a Associação Catarinense das Emissoras de Rádio e Televisão, se manifestou por meio de nota, repudiando a violência sofrida pela equipe. A associação também é solidária pela equipe que espera que os agressores agora sejam identificados e punidos. Vamos lá.